Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, chegou a invasão de vingança que eu tava esperando, uma vingança muito show de bola tá galera A base aí do GTA V Killer galera, a gente vai conseguir aí finalmente a primeira vez que eu tô pegando esta base tá Então já vou pegar aqui, cadê, tem dois geradores aqui tá galera, muito legal, muito legal Tem gerador lá dentro também mano, acho que deve ter uns sete geradores aqui dentro tá galera Só que não dá pra gente levar né, infelizmente Então já vou colocar esse gerador aqui na base, quer dizer na moto aqui E vou abrir uns locais ali que eu achei melhor tá, eu gravei aí mostrando todos os baús tá Que eu peguei da base aí Então vou deixar no finalzinho do vídeo aí, esses baús aí que eu não peguei tá Então vamos já estourar aqui, cadê, vamos ver, vamos ver, eu vou estourar, vamos ver onde eu vou estourar Eu vou estourar aqui tá galera Show de bola, acho que já vai vir zumbi Vamos ver É, não veio, não veio E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse baú aqui Aquele baú do canto, ele tá cheio de roupa da SWAT Mas Por enquanto eu não vou abrir ele, tá Vou dar prioridade pra outras coisas Dar prioridade pra outras coisas Vou já matar esses zumbis aqui, beleza Olha lá, opa, já tem mais um vindo aqui, olha que eu tô encostado ali no muro Pra ele não me dar dano, beleza Então já conseguimos um item aí, digamos, raro né Mas eu já tô com três, então não é tão raro assim É, vou, este baú aqui que é o importante, tá galera É o baú aí decisivo de tudo, tá Então já vamos pegar ele Olha que estouro galera Mano, que estouro, meus itens duplicaram, tá Eu coloquei pra duplicar os itens Mano, deixa eu já colocar tudo isso daqui E, e já vou morrer na invasão, tá Já valeu a pena, tá galera Já valeu a pena Eu ter vindo aqui, muito mesmo Já valeu muito a pena Já vou encher minha moto aqui Vou morrer na invasão Pra poder levar os dois geradores aí pra base Olha mano Cê é louco, mano Olha Cê é louco Nossa, que estouro, tá galera A gente enchei a moto aí só com É, sensores de calor E é o seguinte Eu vou abrir a base aqui Eu vou abrir a base Cadê? Opa, acho que aqui já É só que eu vou ter que quebrar o baú Deixa eu dar uma olhada Se vai, se eu vou conseguir passar por aqui Tá galera Deixa eu quebrar essa parede aqui Pra ver se dá pra gente passar por ela Vamos lá Beleza, dá pra gente passar por essa parede Show de bola Show de bola mesmo Então já abrimos aí Vamos explorar a base aqui Pra mostrar pra vocês Tá galera Como é que é lá por dentro Aqui tem carvão Outro gerador ali Tá Aqui tem itens de comida Essas coisas Eu nem vou abrir esses baús aí Deixa eu dar uma olhada Aquele baú branco ali Eu vou Tem um baú branco ali Que eu vou abrir ele já Cadê? Esse aqui Tá Tem uns baús que não tem uns itens muito interessantes Não tá galera Então eu vou dar preferência aí Aos melhores baús Tá Já tá vindo o zumbi Deixa eu pegar aqui as coisas Olha lá Tinta preta Tô precisando Tinta branca Opa Sai daí rapaz Tá me batendo Beleza Deixa eu fazer a eliminação aqui do zumbi Safa da mente Vem cá você também Isso Vamos lá Show de bola Já eliminar esses zumbis tudo aqui Pra não ficar atrapalhando a gente aí Tá Então já vou pegar esses itens aqui Tinta branca Tem Tem uma pintura aqui que eu não tenho Eu já vou usar Uma pintura aí que eu não tenho Eu acho que era só ela Por isso que eu abri esse baú aqui Por conta de uma pintura que eu não tenho As tintas brancas que é sempre muito bom né Óbvio Então Eu vou fazer o seguinte Tem outro baú aqui É Que é este Este azul aqui Tem esse branco também Mas deixa eu já quebrar aquelas Aquelas Estantes de armas ali Tá galera Mano é muito baú Tá Eu não Não sei Não vou conseguir abrir todos aí Deixa eu já pegar esses Essas armas aqui Da estante de armas Show de bola Já vem aqui Pra gente Já lotar o inventário Beleza Essa daqui também eu vou pegar Show de bola Encheu o inventário E o negócio é o seguinte Eu já vou morrer aqui Pra levar esses itens É lá pra base Tá O que tá lá na moto Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que está É lá Aqui tá cheio de De sensores de calor Né Deixa eu até Peraí Deixa eu tirar um print aqui Nossa senhora E ó Que eu nem terminei a invasão Já tô com Com o inventário Já muito louco Então vamos morrer aqui Na invasão Rapidamente Beleza Morri na invasão Vou lá guardar os itens Agora Tá galera Muito show de bola Mesmo Tá Vale lembrar que eu já limpei dados Aí pra aumentar Os dias da invasão Eu vou guardar os itens Aqui na Nossa aumentou pra 30 dias Cê é louco Vou guardar aqui mesmo Acho que já tá os itens Aqui Opa Deixa eu pegar na moto Aqueles Ó os itens ali Tá galera Eles não levaram Os itens ali Aqueles itens que tá naquele baú É o que ficou É o que eles não levaram Tá Vamos ver se duplicou algum Deixa eu já pegar esse Esse gerador aqui também Peraí Beleza Vou deixar esse gerador aqui Depois eu levo pra torre de vigia Meus motores e geradores Eu tô levando tudo pra lá Tá Então ó Eles não levaram Os meus itens Acho que não levou Nenhum item que eu coloquei Na caminhonete pra duplicar Beleza Então não perdi nenhum Se eu não Ah eu já peguei Já a placa de chumbo Duplicou lá Então se eu não conseguir Achar os baús Onde tá duplicado Não tem problema Porque eles não levaram Mas aí eu também Não vou conseguir duplicar Mas a placa de chumbo Eu sei que já está lá Vocês viram né Vamos abrir mais alguns baús Lá pra ver se a gente consegue Tá encontrando todos os itens Duplicados aí E os itens da base Também Beleza galera Então vamos lá E galera A base tá ali Tá Vocês pensam que é só com vocês Que vocês Fiquem em choque Da base sumir Eu sempre Eu sei que dá certo Tá galera Eu sempre faço Mas toda vez que eu morro Na invasão Eu fico Caramba Se a base sumir Se a base sumir Tá galera Eu sei que não some Mas fica isso na minha mente Tá galera A base não some Tá Se fizer tudo certinho Só se você entrar na base Se você ver que o nível de perigo Tá zerado De boa Tá galera Ela não some Dá pra fazer tranquilo Tá Mas eu sempre fico Com esse pé atrás Mesmo sabendo que vai dar certo Tá Então vamos lá Continuar a invasão Beleza galera Galera E o negócio é o seguinte Tá No canal aqui Vídeo de invasão Praticamente todos os dias Tá galera Então Se você gosta aí De assistir vídeos de invasão Tá Se inscreva aí no canal Pra não perder nenhum vídeo Então deixa eu já colocar esses itens Pera cá Minhas tintas pretas Opa Tem uma arma ali Que eu vou deixar Já era lá pra trás Olha que legal Tô muito animado Muito animado Muito animado mesmo Vamos lá Colocar aqui Beleza Pega esses itens Tuo pra não travar E não fechar meu jogo Que é a última vez Que eu fiquei embaçando Fechou Vamos lá Vamos lá Pegar Tatatã Tatã E aí rapaz Eu acho que Eu tô animado até demais Beleza Vamos colocar aqui Deixa eu já trocar Essas machadinhas pra cá Acho que eu nem vou precisar Dessas machadinhas Tudo Beleza C4 Também eu acredito Que eu não vou precisar Mais de C4 Tá Tem até uma parede ali Que tem C4 Mas Eu não vou usar não Não vou usar Deixa eu lá pegar meu outro Vamos dar uma olhadinha aqui nessa caminhonete Não tem nada, não, tem, né, mas nada de Interessante, vamos lá pegar Outro gerador Outro gerador Beleza, vamos dar uma aceleradinha aí, né Beleza, gerador está ali Deixa a moto ali mesmo Não vou colocar mais nada nela Já pegou os itens tudo aqui, mano, tá cheio de borracha Aqui, cheio de parafuso Peças de moto, vocês vão ver aí No final do vídeo, tá Eu vou focar nos baús aí Para eu levar para a minha base, né Vou focar nos baús aí Que eu possa estar levando, então o negócio é o seguinte Deixa eu ver se eu vou abrir esse baú Aqui, eu vou abrir esse baú Ah, eu vou Abrir Este daqui também Vamos lá, eu acho que minha Vamos ver, tomara que não tenha mudado Minha parteleira está aqui Minha parteleira está aqui Minha parteleira está aqui Que legal Vamos abrir esse outro baúzinho Ah, está aqui a minha gasolina duplica Vem pra cá Vem, 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 vem pra cá Vou deixar esses machados tudo Uh, moleque doido, mano Que legal, tá, galera? Então o negócio é o seguinte Aqueles baús Eu consegui Já consegui até itens duplicados aí Vamos abrir mais, vamos abrir mais Amor, negócio é o seguinte Ai, nossa, eu tô muito animado Um, vamos lá Peor que eu não, ixi, esse aqui já tava Ah, eu tô batendo com outro machado Peraí que, deixa eu chamar esses zumbis pra cá Pra fazer a eliminação deles Ah, os pequenininhos já veio, mano Deixa eu eliminar logo eles Essa arma eu vou deixar pra trás também Beleza É, esses zumbis cansados chegando em mim Peraí que eu vou acelerar o vídeo aqui Beleza Beleza Eliminação feita com sucesso Então vamos lá Já liberou mais espaço aqui Beleza, vamos ver o que tem aqui Que tal pega, mano Nossa, mano O que que eu vou fazer aqui Peraí Opa Tá me batendo, né, cidadão Oxe Tá doido, é Peraí, vou colocar isso aqui tudo Mano Billy, eu tô com um monte Ó, um só Deixa eu trocar Esse aqui eu tô com um monte Esse aqui também eu tô com um monte Vou deixar Deixa esse machado aqui Maluco Olha isso Você é doida, rapaz Vai fechar o jogo, galera Fechou o jogo Peraí que eu vou entrar de novo Tá acontecendo isso comigo, tá, galera Vamos entrar de novo no jogo aí Tomara que não aumente aí o O barulho, né Então voltamos aqui, tá, galera Então vou pegar aqui Deixa eu ver esse baú aqui Vamos ver Sucesso, tá Não fez muito barulho É, então vou pegar Eu tô precisando dessas pedras aqui Então vou deixar pra trás Esses machados Beleza Mas nem encheu esse inventário Encheu o inventário Não dá pra eu levar mais nada Tem um baú ali com roupas ali Mas não dá Eu não vou trocar nada aqui não, tá Não vou trocar nada Ferro Pedra É, eu vou levar esses itens aqui, galera É o que eu tô precisando, tá Pra mim são necessários esses aqui Eu acho que eu vou até trocar aqui Que eu tô com muita pilha Né, eu vou até trocar, tá, galera Essas... Não, aí é demais, né Trocar por pilha Essas pedras aí é só a gente farmar Que a gente consegue, né Então tá aí, tá Comentem Eu vou deixar no finalzinho do vídeo aí O restante dos itens que tinha na base Beleza Pra mim aí Esses são os itens que eu... Ah, deixa eu colocar essa gasolina lá Pera aí Vou colocar essa gasolina lá Pra liberar o inventário Opa Beleza Já enchi o inventário agora Sim Bele... Nossa, mano Pera aí Deixa eu tirar aqui Vou quebrar aqui Vai fazer muito barulho Muito mesmo Então deixa eu... Ó, já liberou mais um espaço Aqui Aí eu vou levar, galera Eu vou levar esse aqui mesmo Esse ferro aqui Beleza? Então foi isso A invasão, tá Base muito show de bola Essa do GTA Muito mesmo Eu ia quebrar mais itens aqui Mas não dá pra gente levar mais nada Inventário tá lotado Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e deixar essa... Essa tatadura pra trás E vou levar mais desse ferro aqui, ó Beleza? Eu tô precisando bastante pra upar a base aí Beleza, galera? Então conseguimos aí Alguns itens aí De duplicação Tá? Conseguimos duplicar alguns itens Tem muito baú na base aí Não ia dar pra levar todos os itens Não tô com mais nenhum machado aqui Pra tentar quebrar Beleza? Então é isso, tá, galera? Nossa, mano Muito legal essa base aqui Conseguimos tirar bastante proveito dela, tá? Então eu espero vocês... Ó, mais um gerador ali Mano, muito legal Mano É ruim É bom e ruim essas bases, tá, galera? É bom e ruim Porque é o seguinte É muito item, mano Não dá pra levar Não dá pra levar Eu não vou nem arriscar mais quebrar baú aqui Porque eu não vou trocar outros itens E eu já sei o que tem nos baús lá, tá? Só poderia quebrar ali Pra poder trocar ali a roupa Mas também não vai compensar Beleza, galera? Então é isso O baú com as roupas da SWAT tá aqui, tá? Então comentem aí o que vocês acharam Deixem o seu like no vídeo Se inscrevam no canal E eu te espero no próximo Falou! Tchau! 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 Tchau!